Oito, 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 oito. Nobrazunga, você esconde, causando medo por onde vem, Manifesto uma dor tão grande Gritos de agonia me fazem bem Cada lugar abandonado E nos berros que o valor A presença do macabro No final salto com rastro Sobre uma criatura de desenho animado Andando pelas ruas e o mal é restaurado Ver a minha forma se alterar Quando o gato preto passar A violência se espalhar Seu desespero ao me olhar Minha limitação quebrada Agora entende a ameaça Com intenções não reveladas Minha vontade se realça Oooooooow Os clássicos retornarão Dizem que os cães são os melhores amigos do homem Mas hoje o gato será sua perdição Quando o gato preto aparecer É melhor você correr Ou vai pegar você Os clássicos voltando Perdição dos humanos Esse é o final sangrento Que tanto me apetece Depois de tanto tempo Surgiu o Gato Guete O inimático Vai corroer por dentro Te sentir tanto medo Todos morrendo é tão prático Logo eu senti um tormento Vindo do desespero Mas não se sinta assim Pois sabe o Gato Guete Será o seu novo amigo E vai terminar assim Você virando minha vítima É tão divertido Trema com minha aparição Tenho a tua força e na minha mão Sem sentimento de um desenho Sem sentimento de um desenho Que não há, não há como escapar Pois eu sei onde você está Enquanto acreditar Eu sempre vou voltar Eu sempre vou voltar Se escondendo através de uma face Tão sorridente Eu estarei em sua realidade Pra todo sempre Melhor não dar azar Melhor não dar azar De me encontrar Do contrário Não terá um bom final Ainda acham que eu não passo De uma mera lenda Mas eu garanto que eu sou bem Quando o gato preto aparecer É melhor você correr Ou vai pegar você Os clássicos voltando Perdizão dos humanos Esse alfisão sangredor Que tanto me apetece Depois de tanto tempo Surgiu o gato Que é isso mesmo Que tentei me aprisionar Rato fóssil por completo Vou recuperar E o mundo inteiro vai acabar